Olá pessoal, tudo bem? Nós somos da loja PrezStore, só fazendo aqui mais um vídeo demonstrativo desse kit que é do Volta às Aulas 2020 e 2021, que seria a mochila de costas da Patrulha Canina. Lembrando que aqui mostra praticamente a turma toda, o pessoal pediu, nós conseguimos essa mochila aí praticamente com exclusividade pra você. E esse kit ele acompanha mochila de costas com estojo escolar, tá bom? Então eu vou passar pra você algumas informações referentes ao tamanho da mochila e ao tamanho do estojo. A mochila lá tem 40cm de altura, 28cm de largura e 16cm de profundidade, onde dá capacidade de 18 litros, tá bom? Vou mostrar aqui pra você na parte lateral da mochila, ela vem com esse bolso aqui, onde pode colocar garrafinha de água, suco ou refrigerante e esse bolso tem dos dois lados, ó, desse lado também tem justamente aí pro seu filho ou pra sua filha conseguir utilizar da melhor maneira possível, tá bom? Na parte das costas da mochila, ela tem essa alça acolchoada e personalizada, porque não sei se tá dando pra visualizar aí no vídeo ela vem com as figurinhas aqui, ó, com a estampa da Patrulha Canina, dando aí um charme especial pra mochila. aqui na parte das costas vem o identificador, onde você consegue colocar o nome, o endereço, o telefone e a série do seu filho ou da sua filha Então tá muito bacana, você pode retirar o cartãozinho aqui, ó, não sei se a Isabel tá conseguindo focar Deixa eu ver se a gente virando aqui o foco, melhorou ou não? Não Não? E agora? Também não? Não, piorou Piorou? E agora? Vai um pouquinho pra trás pra ver se volta ao normal Qualquer coisa você arruma no foco aí Tá bom? Tá bom? Perfeito então pessoal, então, como a gente tava falando, é uma mochila aqui muito linda Com certeza o seu filho ou a sua filha irá amar essa mochila É uma mochila original da Xérios Então aí com o seu filho adquirindo, você comprando esse produto pro seu filho Você adquirindo esse produto, com certeza o seu filho ou a sua filha vai amar receber esse presente, tá bom? Aqui na parte de cima, não posso esquecer de falar que ela vem com essa alça com dupla costura Justamente caso o seu filho ou a sua filha queira segurar por aqui Já fica mais fácil de transportar a mochila Falando em relação ao estojo É um estojo simples, no caso, é zíper único, ó Vou mostrar aqui pra você na parte de dentro, ó Ele só tem essa abertura, no caso é considerado somente um bolso O que nós chamamos de estojo simples Em termos de tamanho, deixa eu virar aqui pra você Ele tem 22 centímetros de largura Tem 10 centímetros de altura E tem 5 centímetros de profundidade Onde dá capacidade aí de 1 litro Então dá pra guardar lápis, caneta, lapiseira Giz de cera ou qualquer outro item que seu filho ou a sua filha queira levar pra escola, tá bom? Então basicamente é isso Procurar não fazer um vídeo muito extenso Mas caso mesmo assim você tenha ficado com alguma dúvida Você pode entrar em contato conosco Uma última informação Caso você não seja inscrito no nosso canal Se inscreva no nosso canal pra ficar por dentro de todas as novidades Praticamente todos os dias tem vídeos novos Sobre os produtos que nós comercializamos Esse produto já está disponível no nosso site E nos demais marketplace que nós vendemos os nossos produtos E caso mesmo assim você ficar com alguma dúvida Pode entrar em contato conosco Que nós estamos à disposição pra te ajudar, tá bom? A loja Briz História agradece muito a sua atenção E a sua paciência de ter assistido esse vídeo até o final Precisando de nós, nós estamos à disposição Tchau, tchau